Estão indo bem, Atlantis. Prossiga com os reparos. Houston, afirmativo. Eu vou tentar de novo. Agora os sensores fotoelétricos. Eu quase consegui. Efetuando o ajuste dos sensores fotoelétricos. Houston, parece que o Pete está indo bem. Ok, Pete, temos o acoplamento nos monitores. Daremos o sinal positivo daqui quando estiver alinhado. Tudo bem. Me dê dez segundos. O coração dele está disparando. Ô, Pete, é o Truman. Oi. Como está tudo aí em cima? Tudo bem. Olha só, Pete, estamos de olho nas suas medições. Eu te dou um doce se você ficar só um pouquinho calmo. Será que consegue? Como você quiser. Ok, agora nós temos tempo suficiente. Não tenha pressa. Ok. Eu estou indo bem. Conseguimos. Tudo bem. Prossega, Atlantis. Entendido. Digam quando devemos trazer o Pete de volta. O que é isso? Meu Deus. Perdeu-nos. Perdemos. Houston! Entendemos o contato. Stuart, bota essa fita. Houston! Vários objetos, vários objetos. Setor 5-9. Eu tenho três. Agora cinco pistas não identificadas. Tela cheia. Várias pistas em direção à costa do Atlântico. Pode ser um ataque surpresa de mísseis. Senhor presidente, a nave Atlantis acaba de explodir no espaço. Ok, quero três grupos. Um, mau funcionamento interno. Vejam as fitas de vídeo. Comecem do início. Talvez seja algum defeito. Dois, quero o departamento de defesa, o comando espacial e o comando tático verificando toda a porcaria em órbita no planeta. Quero que chequem. Chequem de novo e comecem tudo de novo. Número 3, o que faltar? Qualquer coisa possível, ok? Ross, quero que vá para o telefone e acorde 11 mil pessoas. Walt, segura essa. Vamos!